Hey, GSP, como de costume? Sou um tapudari Tu viu ela lá na Controfest, tá ligado? Sou um tapudari Vi ela mal pedindo, ela é mal cachorro do caralho Eu comi ela também, o filho não é meu não Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Perguntei pro Michael Douglas, ele falou que comeu E o Eric Ribeiro, ele falou que comeu Ixi, mano, eu também comi agora, o que aconteceu? Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu O filho não é meu Trombei ela lá na Contra, e olha o que aconteceu Foi tipo lá na Controfest, ela tava piranha Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Onde chega o Mickey? Todo pontinho pra ela ver que tá no Mandela Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Perguntei pro Michael Douglas, ele falou que comeu E o Eric Ribeiro, ele falou que comeu Ixi, mano, eu tô bem com o mim, e agora? O que aconteceu? Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Desse filho não é meu Trombei ela lá na Contra, e olha o que aconteceu Foi tipo lá na Controfest, ela tava piranha Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Ela mamou, fudeu, mamou, meteu Se ela aparecer grávida, o filho não é meu Onde chega o Mickey? Todo pontinho pra ela ver que tá no Mandela Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah